We back boys com mais uma VGC Live e... VGC Live não, mais um VGC, confundi com o PS Live Eu troquei de time, mas ainda vou tentar usar um time meio diferente E vai ser com o Charizard, vamos ver se o Charizard dá um resultado melhor do que o Typhlosion Mas enfim, eu realmente quero tentar jogar com a mesma equipe durante a semana toda Mas... eu também não quero ficar perdendo múltiplas seguidas para a equipe não ser muito boa Mas enfim, vamos ver se essa equipe dá certo É uma das equipes que eu peguei naquele VGC Paste Repertory Que é um documento no Google Docs com um monte de equipes E... yeah, tem muitas equipes aqui que são memes, mas... whatever Tem inclusive uma equipe aqui do Ashton... acho que é do Ashton Koch de Weakness Policy A Balang Hissui, talvez usem isso no futuro Enfim, essa equipe inclusive eu acho que está nesse... nesse documento Tem umas três equipes que articula nesse documento, não sei porque tanto articulo está sendo usado, mas enfim Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, comentário, engajamento, etc E eu estou com um documento errado de equipe, enfim Eu estava com uma outra equipe aqui aberta, que é o Mojir, logo com o Bullet Seed Ok... A arma rush dessa equipe é Flash Fire, então eu acho que nessa partida não posso levar o Charizard Entretanto, o meu Turkle vai ser muito bom, já que ele está usando o Trikirun também Na verdade, eu acho que eu posso começar o Charizard mesmo assim não Charizard e o Urshifu Levar Turkle atrás, Suicídio Control Esse Urshifu é Focus 7 Posso levar Landress também de lead Será que ele tem três Ice-types, mas eu posso usar como pivot para o Turkle Eu acho que eu vou... Ah, eu meio que quero levar Charizard Eu acho que vou levar Charizard, eu não quero Vou levar Charizard A Urshifu Turkle E... Eu posso levar Landress ou Fluttermain como último Thandross nesse matchup é horrível Eu acho que vou levar Fluttermain Vou levar Fluttermain Intimidante pode ser bom contra o Glacier, mas tipo... Contra três Ice-types usuários Tá certo que esse Landress é Terra Water Eu esqueci de usar os meus Terastals Antes de... Pegar a equipe Ah... Thandross é Terra Steel Landress é Terra Water Turkle é Terra Grass Fluttermain é Terra Fairy Urshifu é Terra Ghost E Charizard é Terra Friday Ok Abomasnow e Articuno Contra Urshifu é Charizard Ah... Eu tenho certeza que um desses bits é Terra Water Geralmente joga uma Zoom dessa equipe é Terra Water Mas... Eu acho que eu tô safe mesmo assim de clicar Hitwave e trocar pro Turkle Porque... Enfim... Eu tenho que assumir que esse cara também não seja muito bom, tá ligado? Que eu não precento muita atenção no elo e tem muita gente que não joga esse jogo de maneira... Ah... Muito... Muito bom, vamos dizer assim Então eu só vou trocar pro Turkle e dar Hitwave Porque... No passado eu já enfrentei esse tipo de arquétipo de Blizzard spam E eu já perdi com um cara que literalmente spamou Blizzard de maneira Braindead contra 3 Ice Resistance, tá ligado? Então... É complicado, às vezes a gente tem que assumir o componente e não é muito esperto Mas enfim, eu acho que ele trocou para Maruichi e... Se ele alterasse no Articuno Não, eu tô com a Cresselia Ok Tchau Articuno Por isso que eu falo que às vezes a gente tem que clicar o botão Hahahaha Bom, se o Armaruji dele não é Flash Fire Que eu acho que... É impossível não ser Eu até compreendo ele ter ajudado esse Legend of My Champion Mas se o Charizard... Se o negócio dele era... Era... Era Flash Fire Assim... Essa jogada dele foi muito ruim, tá ligado? Porque... Era óbvio que eu ia trazer o Tor pra trás não na frente Mas enfim... Eu posso só clicar o botão de novo Bater com o Hit Wave e overheat na Cresselia Porque se eu melhorar da Cresselia eu acho que eu literalmente venço o jogo não Eu acho que eu venço o jogo se eu melhorar da Cresselia Eu vou fazer esse play porque eu tenho certeza que esse Seabo Amazon vai dar alteração E eu não lixo se o Charizard caiu porque ele já fez o trabalho dele Ele não cautei outro porque eu tô ruim contra ele Na verdade não adianta estar bullshitando o Charizard porque... Enfim... Ih rapaz... Eu prediquei alterar o ato desse lado errado Uff... Mas tudo bem Hum... Problema se eles subirem agora a veia... Ah... Mãe deu o Protect... Ok... Eu vou tentar subir o Trick Room então Sendo que meu Torco tá vivo ainda Isso é meio sus da parte da oposição Porque meu Torco vai em bananas Mas... Dá um bar pra nós Charizard Obrigado Hahahaha 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 Eu errei um overhit que é super bad porque eu queria usar isso como pivot Na verdade não é super bad não né Porque... Eu posso dar overhit no Amazon nesse turn não É... Não foi tão ruim isso não Entretanto... Eu tô com medo dele subir a Aurora V Eu tô porque tem Glacier atrás Ah... Ok... Eu meio que não quero nocautear o Amazon ainda Porque ele pode ter... Tá certo que o Glacier não pode dar terasson né Hum... Eu só proceder com o Heat Wave de novo Meio que não quero sacar o Zard entretanto Eu não quero sacar o Zard Eu não quero sacar o Zard Ele vai ser um bom late game Porque... Eu não vou sacar o Zard não Eu vou sacar Fluttermain E vou proceder com o overhit no slot do Amazon não Porque eu acho que esse é o Amazon é o Focus 7, tá ligado? Porque... Se não for Focus 7 nocautear ele aqui vai ser ruim Porque meu oponente vai ter uma free switch Mas eu acho que ele é Focus 7 Ok... Dei overhit de novo o Amazon E não é Focus 7, ok... Esse foi um pouco ruim pra mim Porque eu tenho quase certeza que o último é Glacier E eu não queria dar uma free switch pro Glacier Ok... Turco vai de arraso pra cima Não de arraso pra cima Turco só vai sair do... E aqui eu procedo com o Charizard Que eu quero manter intacta a minha... Como se chama? A Tecnique? Esqueci meu nome A minha... Seu completamente o nome A minha Focus 7 eu acho que vou Ok... Ah... Isso vai tirar o burn, né? RIP Pô Charizard Você teve um trabalho Esse site não tava voando no começo da partida? Ou eu tô chapado? Eu tenho certeza que esse site tava voando E agora não tá mais Certo? Ou eu tô doido? Ele tava voando, não tava? Eu tô enxergando coisas, né? Ah... Oh... Isso não tem Protect Hum... Mas isso vai... Eu vou tentar reverter o Tricker 1 E bater com o overheat no slot do... Eu acho que vou dater ar só com você Porque vai vir golpear isso aqui, né? Vou dar overheat no slot do Glacier Eu podia trocar pro Turco, mas acho que eu não preciso Ah, não, não Talvez eu esteja trocando a partida Vamos ver Eu não creio que Glacier consiga não catear meus dois bichos Pode vir a Life Switch entretanto, mas... Se ele mirar no slot do... Ah, eu acho que a gente vai ter da Beat Wave, né? Que ele pode vir a Life Switch Então, os dois só obtentam, ok Ele domina a Blast de novo e aqui só acertar o overheat ele perde a partida, basicamente É, não tô com o Sol ativado, mas ainda assim é um overheat literalizado mesmo É, ganhando É, é da revertir 3K room e tipo... Cresselial Water não vai conseguir vencer a Shufu Dark E nem Charizard também Principalmente que eu acho que ela não tem nenhum golpe ofensivo Ou se tiver, deve ser, sei lá, só Moon Blast ou Psyche, alguma coisa do tipo Ah... Eu diria que tanto faz se eu clicar aqui Shadow Ball debuff é sua defesa, mas Moon Blast não é seu ataque, tanto, tanto faz E aqui eu troco o Turkle pra aumentar o dano da Fluttermain Assumindo que essa Fluttermain não seja Boost Energy na Special Attack, que eu não tenho certeza Olhando a Spread aqui dela no PokéPaste Parece ser Spread Special Attack, então é Boost Energy Special Posso enganar, entretanto Mas eu quase sei que é Boost Energy Special Enfim, primeira vitória com a equipe Primeira partida, primeira vitória, muito bom E vamos continuar Vamos ver se o Charizard continua tendo um resultado melhor do que o Typhlosan, entende Aquele aqui de Typhlosan, meu amigo Dá certo tipo Eu tive sorte de estar enfrentando o Triple Ice na primeira partida E não estar enfrentando o Hitran, né? Charizard também é horrível contra o Hitran Ok, não tem Hitran Ah, essa equipe é a El Clássico da Regulation D, né? A Shen Power to Full Tornado, El Clássico Ah, esse Typhlos tem o que mesmo? E tem Sky Face, essa me ideia Hum Eu acho que nesse matchup não é uma ideia de começar com o Charizard E Thundra, certo? Hum Ou eu posso deixar o Thundra Ou eu posso deixar o Thundra atrás O Zard cai para ação de... Não, se a gente só literalizar deve não que eu tinha a Zard, sim Posso começar com Fluttermane também, Fluttermane e Thorkon Porque com o Sol ativado eu acho que é Fluttermane e Thunkahit do... Do Urshifu Posso ganhar nada, entretanto Enfim, vamos ter Fluttermane e Thorkon Vamos aproveitar que o nosso planeta não tem Damage Control Não tem Weather Control A não ser que seja Run Dance no Tornado Hum Eu acho que ele vai Thundra E Charizard é meio que inútil Eu acho que não vou levar Zard não Eu acho que vou levar Archifu Dark É, eu acho que o Archifu Dark Eu já fiz uma partida com o Zard, deu bom Vamos não abusar muito Eu acho que não precisa de Zard não Será que talvez eu não precisasse de Fluttermane também, né? Não, mas o Landryus era mais endote na minha equipe Intimidate não afeta Archifu, já que ele é garantido crítico Vamos ver como vai ser a partida Ok, Archifu era um Ranges Eu não gosto desse tipo de matchup Desse tipo de Lich Porque... É como eu já falei várias vezes Mas... Fake Out melhor de 1 é muito arriscado, tá ligado? Também é que é da Terasa o Turn 1 e bater com o Death and Gleam O que eu pulsei no meu Protossynthesis? Vou ver o Protossynthesis não ativou Ou não mostra aqui, eu acho que não mostra aqui Vai vir na Terasa o Turn 1 e bater com o Death and Gleam Causar um Master Speed de dano no Iron Ranges E com você eu vou proceder com o VH também Eu provavelmente vou perder meu Terashton E minha... E minha Fluttermane em Turn 1 Mas se eu perder isso, causa do dano é de boa Ele pode criticar no Terashton e vou defecar no Fluttermane Mas acho que é muito arriscado ele fazer esse turn E depois eu tenho que rever o vídeo para ver onde eu dei Terashton Onde eu dei Terashton, não Qual veio o buff da Fluttermane Enfim, se Archifu teralizar Water Ele ainda vai levar muito dano de Death and Gleam Ele tem péssimo sua defesa E talvez eu tanque o Sage Strikes Porque... O sol debufa o Sage Strikes Vamos ver E essa Fluttermane tem bastante defesa também Ok, levei 40 Então eu tanque sim É o tanque, ok Entretanto pode vir aquajete nesse turn No slot da Fluttermane Então eu meio que quero tirar ele de campo Mas é meio arriscado Porque esse cara pode só clicar no botão Porque eu não posso usar protetil, obviamente Eu preciso da Fluttermane para alguma coisa Eu queria tanto a Hit Wave no Torpo agora Eu acho que só saca o Fluttermane mesmo Tá, talvez eu com a gente não nocautei Porque ele tirou 40 com o Sage Strikes Que é crítico garantido Eu só vou ter que Death and Gleam e nocautear logo o Vertifu Eu acho que o Thundrus é menos ameaça Que o Thundrus não Que o Iron Ranges, perdão Ah, ele nocautei de fato Ah, ele deu crítico Isso não é garantido Mas it's fine Aqui eu nocautei o Vertifu Se o overhit acertar obviamente E eu entro com... Eu diria que eu entro com o Thundrus Eu posso entrar com o meu próprio Vertifu Eu diria também Nossa, eu acho que trazer o Zard agora ia ser muito bom, tá ligado? Devia ter trazido o Zard O Zard ia ser bom agora Por Spread Damage no Sol Mas, olha, eu acho que só vou levar o Thundrus agora Que eu não quero revelar o meu último ainda Não quero revelar o Artifu Eu quero forçar a entrada dele primeiro Pra depois mostrar o que o meu último é o Artifu Eu acho que o Thundrus é ok mostrar Ah, o problema é que eu tenho que mostrar ambos, né? Eu acho que é ok eu entrar com o Thundrus e o Artifu Eu deixo o Torco atrás pelo sacrifício Pra tentar manter o meu FOC 7 intacto Ok, eu troco o Fluttermine Ah, se isso for FOC 7 e Fluttermine eu estou lascado É, se isso for FOC 7 e Fluttermine ainda vai ser uma partida bem complicada Ele não tem mais terraça, entretanto que é muito bom O Scariface erra, né? O que é complicado Eu vou assumir que ele é Specs Fluttermine E vou bater com Wicked Blow E Scariface nela Eu vou assumir que é Specs e que não é Ok, tirou o Fluttermine de campo Hum, isso aí foi Badruin Eu deu Tornadas Ok, pelo menos eu me livre de Tornadas Ah, então ele é Specs de fato já que fez esse Plane E ele deve ter batido com Close Command no Artifu Pra nocautear o Artifu Dá uma nocaute de Tornadas que é horrível E eu acho que eu perdi a partida agora então Porque isso aí foi um bom play da parte dele Porque ele vai dar até o Wind E aí eu não vou conseguir mais dar o speed não pra Tornadas Entretanto Se CC nocautear o Iron Hanges eu tenho chance de vencer ainda Mas no way vai nocautear, certo? Tenho quase certeza de que não nocaute tenha Só que eu vou ter com a Tornadas porque eu não quero dar o Sol pra ele Ok, tem dois Vamos bater com CC no Iron Hanges e White Storm White Bolt Storm, perdão Será que esse é o play de fato? Eu posso dar Protect e Wind Storm? Não, não, não Eu acho que esse não é o play não Eu acho que eu dou Detect E White Storm Porque eu consigo dar dois Scarface no Flutterman Talvez Oh, e ele não protegeu o Tornadas Ok Eu acho que eu devia ter batido então Porque ele não deu o Teu Wind nem protegeu o Tornadas Porque ele só deu o Dream Punch É, eu estou bem confiante que a Flutterman dele é Que a Flutterman dele é Specs Mas eu acho que o Perk é partida ainda Porque eu não tenho dano pro Iron Hanges, tá ligado? A Flutterman não tem, não tem pro Iron Hanges Tá certo que se eu não coltear a Flutterman ele não me vence com o Iron Hanges Porque eu acho que o Torque não consegue vencer o Iron Hanges ainda Ou sim Enfim, só dou Wicked Blow E Scarface no Flutterman Pela maneira que ele jogou ele é Specs, ele não é Focus Flash Que ele colocou a Flutterman em campo e caiu fora Eu estou bem confiante então que é Specs Flutterman É, era Specs Flutterman também Bom, vamos ver se o Torque consegue vencer o... 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 Vamos ver se o Torque consegue vencer o Iron Hanges Vamos ver se o Torque consegue vencer o Iron Hanges Ele deu White Charge no Thunders Eu acho que a Flutterman ia sacar o Torque Porque esse Flutterman não fez muito sentido Nós só sei que ganhamos agora Aliás, eu acho que o Detect é melhor não? Não, eu acho que tanto faz Que tipo, eu estava pensando em dar Detect Para ele nocaute ao Thunders Não, o Detect é melhor para ele de fato Eu dou Detect E eu dou... Do... Sunny Day Irrelevante White Storm Com uns poucos de chipping É, eu dou Detect White Storm Pelo seguinte Se ele der White Arch No Thunders Para nocaute ao Thunders Próximo turno eu entro com o Torque E eu dou Helping Hand Close Combat E se ele bater no... No Earth Full Pelo menos eu fraqueço ele mais um pouco Ao ponto que talvez ele entre na range Do Close Combat Então o Detect era o óptimo Aqui E tanto ele ir para cima do Earth Full E ir para cima do... Do Iron Range Seria bom para mim E aqui eu só clico White Storm E... Eu dou Scary Face Não, eu só clico White Storm... Ah... White... Eu não sei falar o nome disso White Bomb Storm E clico Close Combat Ok, eu já senti um pouco mais de firmeza nessa equipe Sendo bem sincero Essa equipe já é um pouquinho melhor do que a outra que eu usei Ou talvez essa equipe não seja muito conhecida, né? Talvez o cara não... Não imaginou que eu... Que eu teria Earth Full Dark, né? Porque Earth Full Dark não é tão população quanto o Water Mas, enfim, só sei que até agora eu só não usei o Landross Vamos ver se a gente consegue usar o Landross eventualmente Em algum matchup Ok, vou fazer o terceiro e último partido com a equipe de hoje Lembrando que eu vou tentar postar dois vídeos por dia Um de manhã ou à noite Um de VGC e um de Smogon E... Vamos ver se a gente consegue fazer 3-0 nesse vídeo Para compensar o... Para compensar a gaffe do Typhlosan Eu tô gravando esses vídeos também usando o OBS Eu geralmente uso outro programa para gravar Mas... Eu acho que gravar no OBS é... Pelo menos VGC é mais de boa Porque já tô com a placa de captura plugada aqui, etc Mas, enfim... Então eu já tenho o Tricker 1 Com Red Lack para dar suporte Com Bolt Switch, etc Eu esqueci qual boost que minha Fluttermain ganha Mas eu acho que esse precisa estar certo Charizard é horrível aqui que eu tenho hit, né? Fluttermain e Archifu de lead ainda não é uma boa ideia Porque eu tenho uma pressão enorme contra a Cresselia Na verdade... Na verdade... Fluttermain e Torquo de lead ainda não é uma boa ideia Contanto que o Red Lack não de terácio O Thunderbolt e o meu Torquo tornou, né? Alguma coisa do tipo Hum... Eu acho que eu vim de Fluttermain e o Torquo E vou levar atrás Archifu E Landros é bom nessa partida Tandros não agregue nada Charizard é meio If Enfim... É, vamos levar o Landros Poderia começar com o Landros Se eu não ser sincero Vamos de Fluttermain e Torquo Red Lack foi nerfado, pra quem não sabe Ele não bate tão forte assim quanto ele bate no passado O Transistor caiu pra 1.3, se não me engano, vai de 1.5 Mas, obviamente, se ele der terraço elétrico For Choice Specs, ele destrói o MQ Mas, até onde eu sei, ninguém usa Choice Specs Red Lack e BGC Eu falei no vídeo anterior que ninguém usa Shen Paul com o Super Sword Mas eu tava enganado Ah, é Crunch que não é tão popular sendo Shen Paul Por causa do Sucker Punch Mas, whatever Ok, imaginei que fosse o Free Set e o Red Lack de Elite Mas ainda tô de boa com esse matchup, porque eu posso tranquilamente só bater com Shadow Ball e overheat na Free Set Eu realmente não acho que... Eu não vi o buff da Pluttermain não Mas, enfim... Eu realmente não acho que o Red Lack consiga nocautear nenhum dos meus Pokémon, vamos dizer que ele gasta de ter ação Eu posso dar Trick Room Estou praticando o Trick Room dele, mas eu acho que é muito arriscado Então, eu só vou proceder com... Eu também não quero dar Happy Hand, porque eu acho que não faz muito sentido Eu só bato com Shadow Ball na Free Set e eu over-ed na Free Set Espero que o meu Torque não se destruir do Torno 1 E se ele trocar pro Hitron no slot da Cressair, eu tô de boa porque eu não vendo Shadow Ball entra nele Ok, rip Torque A Fluttermain eu não queria que caia Ok, eu sou mais rápido ainda, que é muito bom E a 2 KO Ah, eu fui na Fluttermain Ok Over-Hit, por favor, não é? Obrigado Ok, eu não quero tirar Cressair, entretanto, que é muito ruim Entretanto, eu tô com o Landeros atrás, mas eu tô com medo de ter ação no Red Lack Ahhhh Red Lack ou Tera Ação? Eu não sei se usam um Tera Blast no Red Lack Provavelmente usam, não Vou entrar com o Landeros assim, whatever É, esse é o problema de ranqueada, ter que jogar em cima de interação Hmm Eu mesmo só quero dar Rock Slide e Wicked Blow Predicando que o Red Lack é Sesh Eu esqueci de conquistar a equipe do oponente, ok Porque eu olhei na equipe dele, ele tem 2 Pokémon que podem ser Sesh, Horshu Full ou Red Lack Ok Isso aqui é Tera Ghost, ok Eu acho que eu só vou clicar Wicked Blow em Rock Slide Tipo, se eu perder pra Tera A, sou paciência, tá ligado? É melhor de 1, não tem muito o que posso fazer Tem que aceitar É melhor de 1 com Closet Team Shit Não tem muito o que posso fazer Por isso que eu acho que esse metagame é terrível Ok, ele só tirou o Red Lack de campo Eu espero que o Oxlite não erre, senão eu tenho chance de ele conseguir usar Trickeron A final eu vou usar do Asheful Atta Tirei um bom dano Quick Cut Blow Erra no Asheful, por favor Ok Obrigado Landeros Ele sabe que meu lance não é Scarf Porque o Asheful foi primeiro Hidrack voltou E aqui, dar Detect é horrível porque eu não consigo me proteger do Asheful Então eu acho que eu só entro com... Ah, tá certo que ele não vai dar CC no meu... A jogada que eu quero fazer aqui pode ser muito arriscada Que vai dar Tetherbolt no Landeros Mas eu não creio que ele faria um play tão arriscado como esse Mas eu não creio que ele faria um play tão arriscado como esse Eu não tenho Earthquake no Landeros, né? No Thunders, perdão Não, eu tenho Ok Eu dou Earthquake junto com o Terasso Water então Porque eu tô bem confiante que esse Headlack é... Que ele é Specs Que não é Focus 7 Se eu me livrar do Headlack eu ganho a partida Esse play vai ser ruim se ele praticar o Terasso Water no Landeros Ou se o Earthquake dele mirar no meu Earthquake Então... Mas eu acho que ele deu Electroweb Close Combat Ou Thunderbolt Close Combat Ou alguma coisa assim Ah, o Surge Strikes, perdão Ok, foi um Earthquake full Então... Mas tudo bem Ainda vai levar pouco dano por causa do Sol Mas o problema é que eu vou perder meu... Vou perder meu Focus 7 Entretanto, com o Headlack nocauteado Eu não tenho mais Speed Control Então eu acho que eu vou ver essa partida bem de boa É, ele não era Focus 7 de fato Então eu acho que eu não tenho como perder essa partida Mas ele não tem mais Speed Control Ele tem o fator Terasso ainda Mas o Earthquake full dele está completamente nult quanto o meu Landeros E... E o Heatrun geralmente é Terasso Grass, certo? Então eu acho que a gente está safe O Tônico tem que ser saco aqui Eu dou Liquid Blow Eu dou Sucker Punch Eu não quero perder meu Earthquake full obviamente Hum... Eu acho que eu preciso do Earthquake full Na verdade eu preciso do Torque para help e gente O support ainda, né? Para não pensar Bom, eu vou trocar para o Torque Inoue E vou proceder tentando nocautear Eu quero até dar o turn no Heatrun Mas sabe uma coisa? Eu vou dar Earthquake Se eu perder meu Torque, não é o fim do mundo Contando que eu nocautei logo o Earthquake Porque tipo, ele vai dar Terasso Grama aqui Porém que pode ter Terablash, né? Mas... É, ele pode ter Terablash Tanto no Earthquake talvez não foi muito esperto Mas eu sou Salt Vash Ele vai ter que fazer Double Tide para nocautear meu Landeros Eu sabia que ele era Teragrass E ele tinha que dar Teragrass aqui Mas daí o turn era muito riscado Porque ele poderia nocautear o meu Earthquake full E eu preciso do Earthquake full vivo Eu preciso também do Torque vivo, mas nem tanto O Torque é mais para... Ok, eu não criei que eu caia para isso O problema é que ele é mais rápido aqui Eu sou o Salt Vash É, eu sou o Salt Vash Ok Eu tenho crit com isso Ha! Torque com o Tancow Que é... Que é bom Se eu to bem sincero, é bom Porque no próximo turno eu tenho Wicked Blow junto com o Helping Hand Ok Bro, aquele Leftovers, não é? Uff, será que eu consigo vencer essa parte de dentro? Ok, só vou proceder com o Protect E... E o Turn Ele é mais rápido que eu garantidamente, se não me engano Eu acho que eu perco a Heat Wave ainda Se o que te blow mais rápido é a gente do Knockout Check Eu acho que o Knockout tem Ok, deu o Heat Wave de fato Por isso eu protege o Torque Então... Rip Landerous Tipo, o crítico do Tera Blast vai ter importado nesse turno Porque... Se ele não tivesse dado crítico no Tera Blast em mim Eu... Ele não poderia dar esse replay do Heat Wave Porque o Lando só não carinha Já que eu sou Salt Vash e estou teramizado Então nessa situação o crítico importou Bom, a Earth Shifu tem péssima sua defesa Mas está sem Sol e é um Heat Wave Double Target Então talvez... Eu consiga tancar esse Heat Wave Eu não estou full HP entretanto Mas talvez eu consiga tancar Se eu tancar esse Heat Wave Eu acho que eu venço a partida Mesmo se eu me der Burn eu acho que eu venço a partida Se eu me der... Ah, tá não Se eu der Burn eu não me sou perco Enfim Tem que bater com o Heat Blow mais self-hand O Heat Blow foi derfado então eu não tenho certeza se o Heat Blow é mais forte que Close Combat ou não Mas acredito eu que seja Porque é garantido o crítico ainda O Heat Blow agora é 65 base power, né? Com 1.5 de Stab Vai para... 97, 98 Aí a critical Heat Ah, se bobear... Ah, Close Combat era mais forte, né? É, eu acho que Close Combat... Porque Close Combat é 180 Não tem o crítico entretanto, mas... A diferença de power é muito grande A crítica é só 1.5 Não, eu acho que... Será que eu não sei, eu tenho que fazer o cálculo Faz tempo que eu não use o Artifo Mas, enfim O importante é que a gente vê essas duas partidas Espero que você tenha curtido o vídeo Se você curtiu, deixe o like para mais E deixe o comentário para o comentário também E até a próxima Fui